E aí galera, aí ó, a criança aí ó, flechão, flechão aqui, aqui no Albert, na Lips Júnior Stick, charutado ó, charutado. Vou fazer uma resenha aqui, saiu um flech aí na Lips Júnior, vou mandar ele pra vida, né? E pegou na guerra, hein? Pegou na guerra, deu pra salvar, vamos fazer a soltura. Vamos machucar, agora vamos fazer a soltura dele aí, ó. Caiaqueiros, é nóis aí ó, Nilson, Thiagão, Seu Geraldo. É nóis aí, ó. Eu tô fazendo o que? 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 Tchau, tchau.